É praticamente impossível falar de Mighty No.9 sem citar Mega Man, e há diversas razões para isso, a começar pelo fato de Keiji Inafune, criador das aventuras do famoso robô azul, estar por trás do novo game. Os fãs do personagem clamavam por um novo episódio da tradicional franquia há anos, uma vez que o último jogo da série principal saiu em 2010 para o PlayStation 3, Xbox 360 e Wii, com o visual pixelado clássico das primeiras aventuras do robô para o Nintendinho, ainda que o último grande episódio da série tenha sido Mega Man X4, game de 1997 para o primeiro PlayStation. Tantos anos de espera renderam uma campanha de financiamento coletivo milionária para Mighty No.9 em setembro de 2013. O jogo atingiu sua meta de 900 mil dólares no Kickstarter em apenas dois dias, chegando a arrecadar 4 milhões de dólares dos fãs. Nos primeiros vídeos divulgados, a semelhança com Mega Man era nítida. Com um bom apoio financeiro, a participação do criador da franquia original e a ansiedade dos fãs, era fácil pensar que não tem como esse jogo dar errado. Pois deu! Um robô azul que dispara tiros amarelos por uma arma montada em seu braço e precisa percorrer estágios até encontrar um chefe de fase. Ao derrotar esses inimigos, ele absorve seu poder, que passa a ser útil contra um dos outros chefes. A descrição é de Mighty No.9, mas poderia facilmente ser usada para algum episódio de Mega Man. E é aí que temos um dos principais problemas do jogo. A exceção da mecânica de enfraquecer os adversários e absorvê-los usando um dash horizontal e da possibilidade de se pendurar nas extremidades do cenário, não há qualquer novidade em termos de jogabilidade. Soma-se a isso uma sequência de fases pouco inspiradas. Nesse ponto, apenas o estágio do Mighty No.8 e o conteúdo extra Destroyer Carmezin trazem um sopro de ineditismo. Inimigos repetitivos, desafio pouco estimulante, batalhas burocráticas contra chefes de fase e armas desequilibradas. Mas é possível terminar o game tranquilamente só utilizando a habilidade obtida do Mighty No.9, fazendo o título uma experiência bastante insoça. Pontos clássicos que aumentavam a diversão na série Mega Man, como a possibilidade de melhorar a armadura do personagem, ou ainda retornar estágios já vencidos e abrir novos caminhos usando habilidades recém-adquiridas, não fazem parte do pacote do novo game. Assim, chegar ao fim de Mighty No.9 é uma experiência frustrante, uma vez que o jogador acaba sempre esperando por algo mais e não tem essa expectativa retribuída em nenhum momento. O jogo em si não é feio, mas a direção de arte flerta com o desastroso e falha em transmitir qualquer carisma ou identidade. Cenários, chefes e até mesmo back não tem pontos memoráveis em termos visuais. As cenas de corte, que assim como o restante do jogo tem legendas em português, também pouco acrescentam nesse sentido. O lado bom disso é que quem jogar o game em qualquer uma das versões anunciadas experimentará o mesmo jogo. Por outro lado, ele não explora o que cada plataforma tem a oferecer. E esse problema vai além do visual, uma vez que há porções do game que apresentam quedas de taxas de quadros, o famoso slowdown. Isso seria justificável se Mighty No.9 fosse um jogo que explorasse o máximo do potencial de cada plataforma, o que não é o caso. Diante de tantas críticas e poucos pontos positivos, fica difícil afirmar que Mighty No.9 é uma compra recomendada. Alguns bons conceitos presentes no game, mas praticamente nenhum é bem executado. Ainda assim, não é um título impossível de ser jogado e pode render algumas poucas horas de diversão descompromissada. Caso queira se aventurar com Beck, porém, saiba que o jogo não irá além disso. Uau!